Fala aí seus curiosos, beleza? Arruma o Nomeric e esse é o Aria Curiosa Quando vamos ao médico não é por simples empatia que ele pode nos dizer o que está acontecendo com o nosso organismo Ou se estamos com alguma doença Saiba que o nosso corpo desenvolve algumas características que ajudam ao médico ao nos dar essa resposta E pensando nisso, hoje eu mostro para vocês sinais que o seu corpo está pedindo ajuda desesperadamente E galera, a meta de likes para esse vídeo é de 2 mil likes, eu estou contando com vocês hein Então já esmaga esse botão de gostei aí Mas chega de enrolar e bora logo para o vídeo Pele ou lábios ressecados Esse sinal é muito comum da desidratação do corpo Também pode indicar um problema sério que afeta o funcionamento das glândulas ou até mesmo de diabetes E não sou eu que estou dizendo isso a vocês E sim a doutora Ruchini Que é professora de medicina na Universidade de Nova York Então vocês podem confiar Outros sintomas da diabetes também é a sede intensa, mixão frequente e também a visão embaçada Excesso de pelos faciais Pelos indesejados, em particular ao longo da linha do queixo Podem ser sintomas de síndrome de ovário policístico Que causa um desequilíbrio hormonal em que os hormônios masculinos se tornam elevado Estima-se que 20 a 30% das mulheres tem um ovário policístico Embora apenas de 5 a 10% delas manifestem a síndrome Sangramento nas gengivas O sangramento repentino ou constante de suas gengivas Quando você escova seus dentes é um sinal revelador de uma deficiência de vitamina C Espinafre, pimentões verdes e vermelhos, tomates, repolhos, couve-flor e brócolis São alimentos que podem lhe ajudar a melhorar desse problema que incomoda muito Unhas frágeis Ter as unhas fracas, ressecadas e quebradiças é um problema bastante chato E que pode ter diversas causas importantes Como anemia, má circulação ou até mesmo doenças mais graves Dietas radicais que fazem a pessoa perder muito peso em muito pouco tempo Também podem fazer com que as unhas quebrem com maior facilidade E para que você melhore um pouco isso É bastante recomendado que você beba mais leite Anéis em volta da íris Tais anéis podem aparecer em pessoas com mais de 50 anos E isso é totalmente normal No entanto, se aparecer em uma pessoa mais nova Pode ser um sinal de níveis elevados de colesterol E para isso é mais recomendado que você vá consultar um médico Para ver o que pode ser feito a respeito O mais rápido possível Desejo de comer gelo Pode parecer um tanto estranho Mas isso é real Se você está com vontade de comer um pouco de gelo Então você pode estar com anemia Que nada mais é a falta de ferro no organismo As melhores fontes de ferro são Carnes, ovos e moluscos No entanto, ainda assim é melhor consultar um médico Para que ele lhe dê a melhor solução possível Pé de prego Quando você possui o segundo dedo do pé maior do que o dedão É chamado de pé de prego Ao nosso ponto de vista isso não possui problema algum Mas saiba que pode levar a muitos problemas de saúde A pessoa que possui esse formato de pé Pode acabar tendo uma curvatura nos outros dedos do pé E algumas pessoas também podem ter dores nas costas Pelo fato que o equilíbrio se torna diferente pelo formato do pé Sem contar que também pode ser bastante incomodativo Usar alguns modelos de sapatos e de tênis também Bom, vamos chegando ao final de mais um vídeo E eu espero muito que você tenha gostado Gostaria também de agradecer a você que chegou até aqui E convido a você a assistir um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí na tela Garanto que você irá gostar Bom, eu vou ficando por aqui E até a próxima